Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Um vídeo diferente, faz tempo que eu não trago o pressonteiro aqui, mas é uma coisa que eu vi que tá acontecendo, o negócio tá ficando chato já. E eu falei, meu Deus cara, eu tenho que dar minha opinião também, já que eu sou influenciador, eu já trouxe vídeos aqui. E enfim, já joguei servidor pirata, já joguei no servidor BPT, já streamei pro servidor pirata no meu outro canal, então eu posso dar uma opinião, né? Então gente, antes de mais nada, deixa teu like, se inscreve no canal e não é pra gerar polêmica, nem conteúdo, tipo, conteúdo eu já tô gerando, né? Não é pra gerar polêmica em cima disso. Eu já deixo aqui minha opinião desde o começo, eu sou a favor do BPT, Brasil, Pristonteiro, o original, mas enfim, sou Team BPT, tá? Só pra avisar. Outra coisa, quando a gente fala, ah, mas o outro jogo tem, o pirata tem que o original não tem. Mano, o negócio é totalmente diferente. As pessoas que, em tese, não estavam satisfeitas com o Brasil, o Pristonteiro, elas foram e criaram o servidor deles e fizeram o negócio e eles querem competir com o negócio que é original. Não dá, mano, não dá, tá ligado? Tipo, eu sei que tem muita, muito porém, ah, mas dava pra melhorar isso, dava pra melhorar aquilo, ah, a empresa não faz. Mano, é pra isso que a gente tá aqui, pra gente dar sugestão pra Zenith implementar. Ah, e ela faz aos poucos, mas ela escuta os influenciadores, os jogadores, mas não é assim de um dia pro outro, tá ligado? Não é estralar o dedo e tchau. Mas a questão é que muita gente tá falando, é, o Pristonteiro vai falir em 2022? Não, assim, ó, eu comecei a jogar em 2006, a gente tá em 2022. Você realmente acha que o jogo vai falir? Não, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, inclusive eu vou mostrar aqui pra vocês. Tô aqui com o meu personagem, aqui, ó, vou até botar o headsetzinho. A gente tá aqui com o meu personagem, mano, o jogo. Agora é tarde, né, mano, é quase madrugada que eu tô gravando. Mas aqui, ó, o jogozinho. Esse é o meu personagem, bonitamente, pra vocês verem. Cheio de gente na cidade, né, pelo menos os personagens, ah, pra venda. Mas tem uma galera jogando ainda. Eu acredito que, pelo menos, no servidor que eu tô, que é o Awell agora, ele é bem rico. O sistema, a galera jogando. Então, mano, não vai falir. Não vai falir. Quem tá falando isso, sei lá, mano, ouvi boatos. Alguns, alguns influenciadores. Outros se pinicando. Não sei, mano. Não sei, no fórum. Muita gente falando coisa aqui, coisa ali, afinaletada. Eu falei, cara, pra que isso, tá ligado? Quer jogar o Pirata, joga. Quer jogar o BPT Original, joga. Não quer jogar mais. Não reclama. Tipo, deixa quem quer jogar jogando. E é isso aí, tá tudo certo, mano. Mas eu acredito, sim, que o Prison Tail ainda tem muito pra oferecer pros jogadores. Não vai falir. Por isso, posso afirmar aqui, pelo menos, não nos próximos 2, 3 anos aí. Tem muito chão pela frente, muita atualização importante. Muito mapa, porque os senhores Zeniths têm que trazer. Inclusive, tá rolando aqui no sitezinho, mano. E a outra coisa muito importante, antes que alguém fale alguma coisa. Eu não faço parte do grupo Zenith, tá? Do time influenciador. Só pra avisar. Porque às vezes fala, ah, Rafa, tá falando isso porque você faz parte dos parceiros da Zenith. Mano, tô ganhando um pila pra falar isso, tá ligado? Sou parceiro do pirata. Já ganhei de servidor pirata pra streamar, inclusive. Já fiz por obrigação. Me pagaram tanto. X faz tanto stream. É duas horas de stream pra streamar servidor pirata. Mano, recebi meu dinheiro. Fiz meu trabalho. E nunca mais joguei. Se quiserem me pagar de novo, vou fazer a mesma coisa. Isso que eu acho um pequeno problema da Zenith, tá ligado? Ah, ele tem o programa dele de influenciador, que é 30 mil, visualização no ano, blá, blá, blá. Mas falta ainda um pouco de incentivo, né, mano? Tipo, eu quero começar. Vai falar, Rafa, isso é fácil pra ti. Cria conteúdo, vai. Realmente, seria fácil. Mas seria mais fácil ainda se eu tivesse um incentivo desde o começo da empresa, né? Do que chegar no servidor. Falar, Rafa, quero eu te pagar 200 reais pra te fazer live por uma semana. Vou falar, beleza. Paga aí no Pix e a gente faz. É mais ou menos isso que funciona. Então, né? Fica a dica aí pra gente. Não pra sair pagando 200 pilos pra streamar, mas algum incentivo a mais aí, né? Inclusive, chega de incentivo. Faz um tempão que eu não jogo. Inclusive, eu tava atualizando aqui pra gravar esse vídeo. E tá rolando promo-shon. Promo-share aqui no Preston Tailizinho, mano. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu aqui mudar a tela. Vou mudar a tela novamente. Agora sim, ó. Eu tava vendo aqui, gente. Que tava tendo uns eventos ativos, né? Eventos ativos aqui. Espírito da Esmeralda ainda. Que é aquele desde o começo da Pandemics. Eu vi que tinha evento Intersevidores. Mas, mas... Os eventos que importam. É aqui, ó. Especial mesmo dos namorados, né? Tem aqui o bichinho. O monstro especial que dá itens. Dá não sei o que. Poção do Amor. Ele aparece e dropa uns negócios legais. Sistema de recompensas. Podem vir anel e amuleto do amor no sistema de recompensas. E a caixinha, né? Que dropa um negócio. Estou com preguiça. Inclusive, como eu falei, é tarde. Mas eu queria dizer isso, gente. Que o servidor não vai falir, moleque. Não vai falir tão cedo. Tem muito... Ainda a render a Zenith, né? E ela tá... Pelo que eu vejo, ela tá fazendo o balanceamento. Ela tá trazendo os negócios. Passos de formiga. Mas tá trazendo, tá ligado? E, enfim. Eu, por enquanto, tomei o offline. Porque eu não vejo... Sei lá, mano. O crescimento pra ficar só jogando o Preston Tail, né? Ainda mais eu como criador de conteúdo. Então, essa é a verdade, né? Peraí, deixa eu mudar aqui. Então, como eu falei. Eu, como criador de conteúdo, não me vejo fazendo somente o Preston Tail. Talvez eu traga um ou outro vídeo, igual esse aqui que eu tô trazendo, a minha opinião. Eu joguei hoje, antes um pouquinho, pra ver como é que tava. Fiz uma quest. Mas, tipo, pra mim voltar, eu acho que tem que ter um negócio muito forte. Um evento muito poderoso. Sei lá, mano. Eu me vejo jogando esporádico. Ah, vou entrar pra ver como é que tá. Vou fazer um videozinho aqui. Vou fazer uma coisa ali. Mas, enfim. Era mais pra fazer esse vídeo. E o Preston Tail não vai falir. Pelo menos, não nos próximos anos. E é isso, mano. Eu posso dar opinião. Não estou sendo pago pela Zenith. Ou por servidor pirata. Mas, se quiserem me pagar, estamos aí abertos pra streamar. O cara é mercenário. Mas, enfim, gente. Brincadeiras à parte. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas opiniões. Sem xingamentos, sem palavrões. Seu opinião mesmo. Tipo, ah, eu sou BPT. Mas, ah, eu não gosto. Porque, comenta aí, mano. Comenta aí a sua opinião sobre isso. Sobre se ainda vale a pena jogar o Preston em 2022. Se vocês jogam, não jogam. Pararam por algum motivo. Estão desanimados. Comenta aí, mano. Comenta aí que eu gosto de ver a opinião da comunidade mesmo. Beleza? Então, gente. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like. Se inscrever no canal. Então, valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.